A Polícia Científica e Investigação Criminal Lheu-se a Operação Conjunta do PNTL Município Bocão Mais ou menos do que o Lima Lócrata Quarta semana detém o suspeito MFF-AC-SF no AKP O suspeito tirando o limão Polícia mostrou a evidência nessa osa no cupom Zogo ilícito lotaria A Junto Diretor Psicateten Operação Conjunta do Psyc Há lá o momento com o PNTL Bocão O dia executa mandado detenção busca no aprensão O su Tribunal Distrital Bocão Suspeito cira se detém durante horas itu no resenro E as ela detenção PNTL Bocãoian Molok submeteu a primeira interrogatória do Tribunal Bocão Si simu mandado detenção no busca O su Tribunal Distrital Bocão E a semana de barro que está simu mandado para tudo Há lá o detenção no Há no busca Bocãoiano Dizem que o que está simu mandado para tudo E você tocou nem em cooperação no comando município Bocão E estamos conforme ao conjunto do Psyc Então consegue executar e cada detenção vai em Manenhar, nós buscamos o local e conseguimos recolher provas de Manenhar, e a Ossan, e a Manenhar, o secretário generalmente, seria a ira, e essa fase inicial era. Mesmo que ainda tenha um suspeito na Inhar, vai ver se era uma fase entre aspas e a permissão em uma sensação. Espeito na evidência hirakni, polícia assegura o seu local do crime e a área RSS, aldeia Semaluku Liba, Sukuboibau, aldeia Lutu Muto, aldeia Betulale, Sukutrilolo, posto administrativo Bocó, Vila, município Bocão. Napoleão Severo, Juvial da Costa, Jemen.